O Laurinho, você saiu da escola, veio aqui pra casa, tá aqui até agora. Sua mãe sabe que você tá aqui? Eu não gosto disso. Meu sistema é diferente. Saiu da escola, vai pra casa. Em casa, avisa a mãe que vai vir aqui. Ah, eu tô achando que você tá muito grudada com o João Vitor. Eu avisei minha mãe que eu ia passar aqui. Eu falei que a gente ia brincar e eu e a Maria Eduarda. E o Vitinho tá... Então, senta aí pra tomar café. Quero não, tô com enjoo. O quê? O que você falou? Enjoo. Eu não acredito, menina. Eu quero falar com sua mãe hoje. Eu não acredito que você tá com enjoo. Tô. O que você andou arrumando? Ô, João Vitor, vem aqui. Tô indo. Que desgosto. Eu não acredito que isso tá acontecendo. Vem aqui, João Vitor. Já vou, mãe. Pera aí. Como é que vocês foram fazer uma coisa dessa? Tava tomando banho, mãe. Tava relaxando. O que foi que aconteceu? Quem morreu? O que vocês estão nesse chororô aí? Eu, hein? Tempestade num copo d'água? Olha como é que eu tô tremendo. Eu não acredito que vocês fizeram isso comigo. Calma, mãe. Daqui nove meses passa. Mãe, não fiz nada com a senhora. O negócio foi com a Laurinha. Para de fazer esse escândalo, gente. Que isso? Pega uma água com açúcar pra sua mãe. Ela tá nervosa. Ela ficou nervosa com notícia. Toma aqui, mãe. Pega essa água. Me dá água com açúcar. Eu não acredito, Jovem, que você fez isso, meu filho. A senhora vai ser vovó, mãe. Eu cuidei de você nove meses aqui dentro da minha barriga. E você vim fazer um negócio desse? Foi deslizo. Bem que eu tô vendo que essa menina tá te rodeando, né, de hoje. Vitinho, conta pra sua mãe. Eu tenho vergonha. Ela quer saber como que aconteceu. Por que eu tô com enxoo. Conta pra ela. Conta você. Deixa que eu vou sumir. Eu não tô fugindo da minha responsabilidade, não. Onde que eu tava que eu perdi essa parte? Eu tô sempre vigiando vocês. Quer ver que vocês me despistaram, hein? Mãe, será que foi aquele dia que você mandou eu ir lá na esquina comprar sorvete? Eu tô sentindo um pouco de enjoo. Aí a hora que eu como as coisas, dá vontade de vomitar. Mas eu não quero contar pra minha mãe agora, não. Não conta. Por favor. Eu tô chegando. Eu tô...